Mísian Pereira de Moraes chegou ao Fórum de Aparecida de Goiânia algemada e não quis dar entrevista. Ela é suspeita de sequestrar duas crianças em Conceição do Araguaia, no Pará. Mísian foi presa depois de procurar a delegacia para registrar um suposto rapto de uma de suas filhas. A suspeita chegou a chorar na delegacia que foi pedir ajuda. É muito difícil estar passando pelo que eu estou passando, porque ela sabe da minha história toda, ela conhece tudo. Eu abri meu coração para ela, abri minha casa, abri minha vida. Só que a história do suposto rapto das crianças não passava de uma mentira contada pela mulher. Diante da gravidade do crime, o juiz Carlos Magno Caixeta da Cunha, da primeira vara criminal de Aparecida de Goiânia, decidiu transformar a prisão em flagrante e em preventiva. E Mísia saiu do Fórum direto para o presídio. O advogado da suspeita disse que a defesa já esperava que ela continuasse presa. A decisão foi correta, a prisão em flagrante foi perfeitamente lista. Não teve nenhum desabono que desacatasse o relaxamento da prisão e a custódia foi ao que esperado. Segundo o advogado, Mísia sofre de problemas psicológicos. Por isso, ele deve entrar com o pedido para que ela responda ao processo em liberdade. A defesa vem entrar no mérito também da ausência da capacidade civil, que sem ela a prisão tem que ser relaxada, tem que ser colocada num local correto. Já tivemos êxitos nessas situações de desclassificação para a coerção correta. É o que a defesa vai pleitear. Quem também esteve aqui no Fórum de Aparecida de Goiânia foi a mãe de uma das crianças, a que tem oito meses. Ela disse à nossa equipe que foi enganada e dopada pela suspeita. Agora, ela tenta junto à juíza ter acesso à criança, mas não é tão fácil assim. Determinei a citação das partes para poder se defender, apresentar por escrita as argumentações. E só depois que forem apresentadas as versões, qual que é a versão de cada um, é que eu vou poder analisar isso. O advogado da família de uma das crianças disse que vai pedir na justiça que ela seja devolvida para a verdadeira mãe. Nós estamos aqui no Juizado da Vara da Infância e Juventude de Aparecida para poder fazer o pedido na justiça de desinternação da menor, certo? Para que a juíza possa conceder uma liminar desinternando a criança e devolvendo para o seio da sua família. A mãe da menina contou que nunca imaginou que a mulher fosse roubar a filha dela. Eu fui dormir na casa dela e ela me ofereceu essa sopa. E eu fui dar para a minha filha porque era uma sopa leguminosa. E ela não aceitou, não deixou dar para a minha filha, falou que era para eu comer sozinha. E eu comi. E aí quando eu acordei, ela já não estava mais na casa com a minha filha. Isso não se faz, né? Isso é lastimável e deve ser abominável pela nossa sociedade, bem como pelo judiciário. Eu ainda amamento a minha filha, então eu estou sem amamentar ela. Quanto tempo você está longe dela? Já tem uma semana. Sem amamentar e sem? Sem amamentar. E sem dormir? E sem dormir direito, sem comer. Sem saber como é que ela está? Sem saber como ela está. Eu não tenho notícia dela, só sei que ela está no abril. Eu não tenho notícia dela, só sei que ela está no abril. Eu não tenho notícia dela, só sei que ela está no abril. Eu não tenho notícia dela, só sei que ela está no abril. Eu não tenho notícia dela, só sei que ela está no abril, só sei que ela está no abril.